Bem, a gente vai falar agora sobre meio ambiente, sobre o Rio São Francisco. Hoje os Ministérios Públicos Estadual e Federal em Sergipe realizaram a assinatura do Termo de Cooperação Técnica da Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco aqui em Sergipe. Representantes de vários órgãos ligados ao meio ambiente estiveram presentes. A gente vai acompanhar a reportagem. Mais de 30 órgãos assinaram o Termo de Cooperação Técnica da Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco. Coordenada pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, a FBI tem função de impedir danos à bacia do São Francisco e punir responsáveis pela degradação do Rio. O objetivo é principalmente educativo, mas também punitivo no sentido de que quem estiver de acordo, nós iremos ingressar depois com as ações respectivas. A assinatura do Termo de Cooperação é mais um ato simbólico para representar o que já vem sendo feito pelos órgãos. Exemplo de quatro fiscalizações que foram realizadas em 28 municípios do Baixo de São Francisco. Uma outra fiscalização deve acontecer ainda este ano. Dos resultados colhidos ao longo dos anos, a fiscalização constatou prejuízos ao Rio São Francisco. Parte da degradação está concentrada no estado de Sergipe. Temos muitos problemas ligados a desmatamento, temos muitas questões ligadas a esgotamento sanitário com despejo na calha do Rio São Francisco. Temos muitas supressões de áreas de preservação permanente. Temos um patamar alto de mineração que acontece ilegalmente e sem a recuperação ambiental posterior. Então, nós temos já um diagnóstico em todas essas etapas que realizamos de problemas que precisam ser enfrentados. A pauta do evento foi também a tragédia na barragem da cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, que deixou mais de 50 mortos e 305 pessoas desaparecidas. A preocupação é com a onda de dejetos que pode atingir a usina Três Marias. Sobre essa possibilidade, o Comitê da Bacia do Rio São Francisco disse que as medidas já vêm sendo adotadas para evitar catástrofes. Nós já estamos monitorando, acompanhando toda a situação. Nós temos equipe lá no local acompanhando. Também estamos fazendo uma força-tarefa para ficar de prontidão na região de Três Marias. Tem a questão da chuva e também a probabilidade do rompimento da outra barragem, seis, que aí é uma grande quantidade de água. Então, mesmo chegando ao Rio São Francisco, a possibilidade de chegar aqui, repito, é praticamente nula. Sergipe conta com 13 barragens, oito de responsabilidade do governo federal e cinco do governo estadual. No estado, a administração do meio ambiente, juntamente com outros órgãos responsáveis pelo abastecimento de água na região, também acompanha com cautela os possíveis prejuízos ambientais. Além dessa fiscalização preventiva integrada, existem várias ações fiscalizatórias que a DEMA vem executando. Inclusive, agora estamos com a equipe em campo no Rio Japaratuba e outras situações de acompanhamento que são diárias. Com relação ao rompimento de barragem ou a qualquer tratativa disso no Rio São Francisco, não há nenhum risco associado que se tenha notícia no momento. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre rios, situação do Rio Japaratuba, vamos falar sobre a barragem do Rio Pochi, tudo daqui a pouquinho, não saia daí.